Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou fazer, tentar né, fazer uma torta de tapioca com sardinha. Vamos lá? Estava eu assistindo o YouTube, tava vendo Minutos Cris. Um beijo Cris falando isso e ela fez uma torta saudável com sardinha que não levou farinha. Só que eu não tenho as coisas aqui em casa. Na verdade eu quis tentar, não sei nem o que é amido de milho, em inglês. Então eu falei assim, ah, falam que tapioca é... como é que se fala? É saudável, né? Então eu vou tentar fazer com tapioca. E aqui até ensina a fazer pão de queijo, tá? Só tem 35 calorias. Então assim, vou tentar fazer, nunca fiz. Mas vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ficar isso. E aí eu vou usar alguns ingredientes diferentes, né? Porque eu não tô afim de cortar a cebola e eu achei aqui em casa. Tinha já cenoura e ervilha. Vou usar três ovos e sardinha. Ah, e esse temperinho aqui do Dash, que é sem sal. Ah, tá. E queijo ralado. Vamos ver, né? Vamos lá. Já separei, né, os três ovos. Vou colocar, né, uma pitada de Dash. Oh, socorro. Já era, entendeu? E vou... Esse bichinho aqui. A praticidade é tudo. Não se pere, né? Falou que tem que jogar as farinhas aos poucos. Mas eu não sei se eu vou colocar isso tudo aqui de farinha. Eu acho que é muita farinha. Entendeu? Então, não sei não. E a sardinha tá misturada no molho, mas eu vou escorrer esse molho aqui pra não ficar aguado. Isso aqui tá no molho picante. Mas não tem muito sal, não. Tá? Isso aqui tá com pouco sódio. Cara, não sei não, hein. Não sei não. Não sei nem o que eu tô fazendo, gente. Vamos ser sincera? Eu acho que eu não vou colocar tudo. Só pra não perder o ingrediente, né? Eu sempre faço isso. Eu acho que vai, na verdade, vai virar uma fritada de sardinha com tapioca. O que vocês acham? Veremos. Olha, eu não resolvi não colocar mesmo tudo. E vou deixar aqui descansando. Tá? Vou vir aqui pra sardinha. Não me sigam para receitas. Oh, meu Deus. Mas eu acho que eu vou botar muito pouco. Entendeu? Eu vou botar mais sardinha porque eu amo sardinha. Ó, como eu falei. Eu deixei aqui esse molho aqui. Entendeu? Só ficou boa que caiu um pouquinho, né? Mas amassei. Tá? E agora... E agora... Eu vou jogar... Tirei a água. E depois eu vou tirar... Eu vou misturar isso daqui. Não vou colocar nenhum sal porque... Apesar da sardinha já ter... Né? Já ter pouco sódio. Sempre tem. Sódio, aliás. É porque é sódio. Em inglês aí eu fico um sódio. Um... Louca, né? Então, eu vou misturando aqui. Mas eu acho que vou jogar separado depois. Então, eu vou misturar essa ervilha. Essa cenoura. Não pode falar que não é saudável. Nem sei se... Ervilha pode. Ah, gente. Mas também, né? Vamos combinar. Ficar também sem comer nada. Então, tá. Então, eu vou colocar ali. Eu vou pincelar isso aqui com azeite. Só um pouquinho só. E vou jogar massa. E depois eu vou jogar o atum. Veremos. Não tô colocando fermento. Tô colocando nada. Seja o que Deus quiser. Enquanto isso, o meu outro peixinho tá ficando pronto. Eu comi essa semana, né? Eu fui rapidamente. Eu falei, não, eu quero o outro. E tá terminando aqui de assar. Eu vou cozinhar na mesma temperatura aqui, ó. Tá? 400 Fahrenheit. 200. Então, é isso. Ai, meu Deus. Seja o que Deus quiser. Ó, pincelei. Tá vendo? Bem pouquinho. Vou jogar aqui. Nem vai crescer isso. Vai ser fritada de ovo. Aliás, fritada de sardinha. Aposto. Ó. Agora, eu vou tacar. Peraí que eu vou tirar desse modo aqui. Porque fica embaçando. Pronto. Eu acho que esse modo aqui que não tá do cinema, fica melhor. Né? Eu vou tacar aqui. Não sei o que vai acontecer com isso, gente. Então, eu vou colocar aqui tudo. Depois eu volto. Ó. Ficou assim. Tá vendo? Aí, agora eu vou jogar o restante dessa massa que eu nem sei. Entendeu? Massa é ovo e farinha de tapioca. E vou terminar de jogar o atum. Veremos. Uh. Então, ficou assim. Esse, terminei com a massa. E vou jogar só um pouquinho de queijo. Ah. Vou botar um pouquinho de queijo. Tô com medo de descer tudo. Vou pegar aqui com a colher. E vou colocar o queijo, tá? Peraí. Uma mão e a outra, né? Muito complicado isso aí, Alessandra. Eu vou ter que ver como é que eu vou ficar gravando essas comidas minhas doidas aqui pra vocês. Ó. Prontinho. Vou tirar o peixe do forno. E... Vou colocar isso daqui a 200 graus também. Olha. Você tá vendo como é que eu gosto de colocar esse papel alumínio? Tá vendo? O peixe tava aqui, ó. A gente diz. Olha como é que respingou. Você tá vendo? Por causa do... Da manteiga. Então. Eu sempre coloco. Porque eu não gosto de ficar lá limpando muito o forno, né? Então é mais fácil. Vou deixar aqui. Não sei o tempo. Vou colocar uns... 30 minutos e vou aqui checar. Tá? Vamos ver depois. A torta tá ficando pronta. Socorro. Ó. Vou deixar só queimar só mais um pouquinho e eu já tiro. Olha a minha torta. Tu consegue escutar até o negócio, ó. Tá fervendo ainda. Ficou bonita, né? Ficou bonita. Eu vou colocar um palitinho ali pra ver se tá bom mesmo isso. Peraí. Ó. Então ficou assim a minha tortinha. Eu vou cortar pra saber se realmente isso tá gostoso ou não. E aí eu vou ficar comendo isso aí no final de semana, né? Veremos. Cara, olha só isso. Ficou com textura de torta mesmo. Tô chocada. Que deu certo. Como assim, Brasil? Nem sabia que isso ia dar certo. Eu provei um pedaço. Aqui, tá meio que comida aqui. É... E tava bom, hein? E tá bom, na verdade, né? Agora eu acho que eu... Tuna eu gosto, né? Aliás, não é tuna. É sardinha. Mas eu acho que com carne moída também ficaria muito bom. Isso aqui é... Na verdade... Esse glaze aqui é um vinagre. Meio não sei o que. Mas eu só botei assim, só pra enfeitar mesmo. É sobre isso. Então, essa foi a receita louca da torta de tapioca com sardinha. Não sei. Se você quiser tentar fazer, boa sorte aí. Agora eu não sei nada sobre medidas. Aliás, eu coloquei metade, né? De uma xícara de tapioca. E foi isso aí, ó. Entendeu sobre isso? Ficou bem recheado. Porque eu coloquei duas latas de sardinha. Fica bom, fica bom. Obrigada por assistir mais um vídeo. Não deixa de se inscrever e deixar o seu like. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.